Sejam bem-vindos, malta, a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais uma aula para vocês. Aprender a andar de moto. Passo a passo. Bem, malta, eu estou aqui hoje com a MT-07, que é a moto do canal. E quero-vos ensinar como andar numa moto. Primeiro passo, para quem não sabe, claro. Para quem sabe, não é preciso explicar. O primeiro passo que vos dou é, aqui, a moto, quando vocês vão entrar para a moto, nunca pode estar assim o guiador. Sempre assim. Nada ao contrário. Para quê? Para vocês terem o maior espaço possível para entrar para a moto. Isto é o primeiro passo. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo, vocês, quando entram para a moto, é sempre, primeiro, apertar o travão, ou, em brasileiro, o freio. Sempre assim. Apertam. E está bloqueada a moto, mesmo que o descanso no chão, não consegue fugir. Depois, metem um pé aqui perto. E, alcançam, e metem outro pé aqui. Ao mesmo tempo que se assentam assim, estou a ver, estou assentado. Metem, descoberado, estou com o quadro constipado. Metem o pé aqui, no travão de trás, no freio de trás. Para baixo. E podem, assim, ficar fixo, está a ver? Depois, como vocês entretam a moto. Para ainda que está a moto, a moto, metem o pé assim no chão, o outro, e pumba. Então, os dois pés no chão. Outro passo é, dando os dois pés no chão, o que é que vamos fazer? O descanso, neste momento, deixa-se ficar no chão, porque, para quem não sabe andar de moto, pode acontecer que caia para este lado, e estão seguros. Para aquele lado é que não. Malta. Deste lado aqui, nunca entrem. Porquê? Porque a moto não está encaminada para este lado, vai se tornar mais difícil, e vocês, ao entrar, a moto pode cair para este lado. Portanto, sempre do lado do descanso. Não vai estar a entrar. Como eu vos ensinei, aqui assim. Mão no freio, no trabão. Aqui, vamos meter os pés no chão. Sempre sem largar o trabão da frente. Depois, maldinha, vamos ligar a ignição. Está em N, que é neutral. Se não estiver digital, normalmente também diz se está em N ou não. Se não dizer nada, vocês podem ver que é só puxar sempre para a frente e para trás. Quer dizer que ela não está engatada. Ponto. O que é que a gente vai fazer? O trabão está pressionado. Bariais, pressionada também até cá atrás. E o que é que vamos fazer agora? Agora vamos querer ligar a moto, certo? Ok. A minha é de ignição. Também há de dar ao kick. Que é o de pé. Vamos tirar o descanso. Vamos pressionar este aqui. O trabão de pé. O freio de pé. E vamos ligar a moto dentro. Mão de membranagem. No trabão de frente. E no trabão de trás. Ligamos a moto. Ok. Está ligado. Eu posso largar aqui, mas mantendo sempre o freio de pé. O trabão de pé. O que é que a gente pode fazer? A gente pode agora. Muito importante. Vocês querem meter a primeira mudança. E este aqui, o trabão freio da mão, fica. E temos a primeira marcha. Ouviram? Entrou. Aqui à frente, também diz que está a primeira metida. Bem. Então, está tudo pronto. O que é que vamos fazer? Para quem não tem a... Que não sabe acelerar e largar este trabão ao mesmo tempo. Vamos tornar isto tudo mais fácil. Que é? Trabão de pé. Larga-se este. O da frente. E a moto está segura. Pronto. Aqui, é o acelerador. Tem que saber qual é o ponto de aceleragem. Estão a ver? Só um bocadinho. E já acelera. Pronto. Isto tem que estudar muito bem, maldinha. Tenho que experimentar vocês. Para saberem qual é o ponto onde ele acelera. Para vocês entrarem aqui e acelerar tudo ao máximo. Não, para começar a andar e vocês aprenderem, basta só um bocadinho. Pronto. Agora temos que descobrir qual é o ponto que a embreagem pega. Ok. O que é que vamos fazer? Eu vou soltá-la devagarinho. E vocês vão ouvir o barulho da moto. Estão a ver? Estão a ver? Ela quer arrancar. O que é que vamos fazer então? Vamos descobrir qual é o ponto. O ponto é aqui. Ficamos aqui com a mão. Vamos aqui. E damos um bocadinho de gás. Ao mesmo tempo. Apoiamos os pés no chão. Sim. E damos um bocadinho de gás. Só um bocadinho mesmo. E podem ir com os pés assim. Que é para vocês aprenderem. E vão andando devagarinho de gás. Metem os pés em cima. E soltam embreagem muito lento. Assim. E já estão a andar. E muito importante é fixar sempre um ponto à frente. E não olhem para o chão. Porque senão vão cair. Esse é um ponto que eu aprendi. Que é mais fácil de arrancar na moto. Para olhar para a frente. Porque senão vão cair. Vamos lá fazer mais uma vez. Que é para vocês. Não. Talvez não perceberam bem. Ok. Vou desligar outra vez tudo novamente. Vou desengatá-la. Ok. A gente entrou para dentro da moto. Vou-vos mostrar mais uma vez. Ok. Vamos entrar para dentro da moto. Primeiro. Travão. Da frente. Pé assim. Pé assim. Entrar para este lado. E aqui pé no chão. E pé no chão. E aqui está sempre pressionado. O travão da frente. Vamos endireitar. Pronto. Está feito. Agora. Mão na embreagem. Pressionado. Está cá atrás. E este fica pressionado. E este fica pressionado. Vamos ligar a moto. Está ligada a moto. Agora. Este continua pressionado. O travão. E embreagem também pressionado. Vamos ter o descanso. Engatar a primeira. Pé no chão. E. Vamos agora. Outra vez. Descobrir. O ponto de embreagem. Para ser mais fácil para vocês. Este pé fica apoiado. Este pé. Trava. Com o travão de trás. O da frente. Vocês soltam. E não acontece nada. Está a trava de trás. Automaticamente. A moto não se move. Metem. Eu digo. Normalmente. É assim. Se mete a mão. Assim. E depois vocês metem assim. Para quê? Para vocês chegarem sempre. E não fizerem assim. Porque senão. Estão a ver. Ou assim. E depois. Sempre. Assim. O punho. Assim. E depois metem assim. Porque assim. Em qualquer momento. Vocês. Conseguem chegar lá bem. Pronto. Damos o pé então. No travão de trás. Temos a mão no acelerador. E temos a outra mão no embreiais. Vamos então descobrir outra vez. O ponto de embreiais. Onde é que a embreiais quer começar a andar. Estão a vir? Ah já está. Arrancar um bocadinho. Agora vou andar. Gás. E soltar devagarinho o pé. O pé do travão. E apoiando sempre. O outro pé no chão. Agora pode vir para cima. E agora soltar devagarinho o embreiais. Devagarinho mesmo. E o acelerador pode manter devagarinho. Subir. E já está. Estão a ver? E é assim que vocês conseguem. Então. Aprender a andar de moto. Se tiverem mais alguma pergunta. Acerca disto. Ou se não entenderam bem. Ou se tiverem alguma pergunta. Como andar de moto. Como pegar a primeira vez de moto. Ou seja o que for. É simples. Comentem aí. E eu tento sempre fazer um vídeo. Para vos ajudar. A aprender a andar de moto. Não é fácil. Mas também não é difícil. Para quem está a começar. Tardam-se mais difícil. Mas isso tudo com o tempo. Só é longe. Qualquer coisa. Maltinha. Estou aqui para vos dar com todo o gosto. E no que puder ajudar. Eu ajudo a toda a gente. Portanto. Qualquer coisa. Deixem aí. Nos comentários. Que eu irei fazer um vídeo. Ou responder nesse caso. Aos meus comentários. E portanto. Malta. Espero que esteja tudo bem com vocês. Desfrutem o dia. E já sabem. O crema. Fui.